Olá, olá pessoal do meu canal, que Jesus Cristo seja louvado e abençoe a cada um de vocês. Vão entrando, você está no canal Dicas da Tânia, que é o canal do povo de Deus. Vai entrando, quem não é inscrito, inscreva-se para poder ajudar o povo de Deus. Porque você se inscrevendo, você vai compartilhar, vai deixar o sininho ativado para não perder novidade como essa. Tá bom? E os talentos têm que ser multiplicados. Hoje eu vim ensinar para vocês como nós vamos eliminar a olheira. Eu não sei porque eu durmo demais, então eu estou sempre assim, estou sempre precisando fazer essa receitinha, que é uma dica. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como vocês vão fazer amanhã, tarde, quando vocês estiverem em casa, quando vocês forem sair e o olho estiver muito inchado, né? E além disso, ainda vai dar uma clareadinha, porque tem pessoas que ao redor do olho é escuro. Então vai eliminar também essa escuridão ao redor dos olhos, tá bom? Então vamos lá, vamos precisar de camomila, um sachezinho desse aqui, uma mão fechada de salsa, tá? Porque a salsa, ela é uma purificadora, ela contém antioxidante e ela elimina o líquido do organismo e os líquidos, né? Até mesmo do corpo, você pode até fazer o chá para tomar. Então a gente vai fazer com pressa, né? Por quê? Porque ela contém cálcio, ferro, fósforo, enxofre. Então devido ao teor do ferro, ela também ajuda também na anemia, tá bom? Então nós vamos eliminar as pálpebras inchadas e escuras. Então vou colocar aqui o chá, deixa eu colocar aqui a camomila. Vou pegar água quente, vou pegar aqui na garrafa, aqui, garrafa de água quente. Olha, até soltou vapor aqui. Vou despejar aqui. Fazer um chazinho. Pessoal, tenham paciência de assistir, porque quem não tem paciência, ó, Deus não agrada. Nem de pessoas sem paciência, nem pessoas preguiçosas, tá? Então às vezes a gente cuida muito do outro e não cuida da gente, né? Então vamos aprender a cuidar de nós. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no cantinho. Vou colocar meu mini liquidificador aqui. Vou colocar a salsa aqui dentro. Como eu disse pra vocês, que ela contém ferro, fósforo, a salsa, né? E ela contém enxofre. E a camomila, ela é uma romante da pele, tá? Então agora nós vamos despejar aqui. Está bem trancado. Agora eu vou colocar aqui, vou colocar nesse píris aqui, nesse vasilhinho aqui. Vou despejar aqui. Se você quiser coar, você pode coar, tá? Vamos pegar um... Ah, eu não disse pra vocês. Eu ralei uma batata e depois de ralada eu espremi. Por quê? A batata, ela contém três tipos de ácido. De ácido cáprico, ácido caprílico, vitaminas, vitamina C, vitamina K, vitamina E. Então eu vou colocar aqui uma colherinha, tá? Pra ajudar a clarear a olheira. E vou vir aqui com esse algodãozinho que você compra aí nas farmácias. Que é baratinho pra gente que é mulher ou homem mesmo. Porque quem trata da beleza, quem trata da saúde, somos nós, né? Vou levantar aqui pra vocês verem como que vocês vão fazer, tá? Opa! Deu aqui. Então você vai fazer aqui. Apertar aqui. Ela ainda morna, você vai colocar aqui. E você vai lá pro seu quarto, vai deitar. E vai ficar mais ou menos... Tempo que você quiser. Tá? Pode ser 20 minutos, 30 minutos. Tá bem, morrinha. E você pode fazer isso o dia que você quiser. Se você quiser fazer todos os dias, pode fazer. Tá bom? Então está aí mais uma dicas da Tânia. Como eliminar o inchaço ao redor do olho. Que é a pálpebra inchada. E como clarear ao redor do olho. Que fica... Tem pessoas que tem ao redor do olho escuro, né? Então, no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. Tchau, tchau, tchau.